Música Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é sexta-feira santa. Nós estamos ainda dentro do tríduo pascal, vivendo com nosso Senhor, os seus passos definitivos para a vontade do Pai. Hoje não tem missa, portanto hoje também não tem homilia diária. Nós chamaríamos esse nosso momento de um sermão, como normalmente se chama uma meditação, uma reflexão, nesse dia de hoje, dia penitencial, dia de jejum, dia de abstinência de carne, dia de voltar o nosso coração completamente para o mistério de Jesus na cruz. Jesus na cruz perdoa, reza, grita, se entrega nas mãos do Pai. São modos de viver as cruzes da nossa vida. Nosso Senhor está nos dando uma oportunidade de aprender também a viver as cruzes da nossa vida. É o jeito cristão de enfrentar aqueles sofrimentos que batem a nossa porta. Perdoa porque sabe que precisa por fim aquele mal terrível que fazem contra ele. Somente perdoando se anula a força do mal. A cruz é o sinal visível do perdão que Deus deu a toda a humanidade. Perdoe, reza, porque ele precisa falar com Deus. Ele precisa apresentar a Deus tudo o que está vivendo. Reze a Deus nesse dia de hoje. Jesus grita porque sofre na sua carne o peso da solidão, a solidão de toda a humanidade. Grita porque não quer ver mais nenhum filho dizer que se sente só. Grita porque vai ocupar o último lugar, o mais solitário, o mais sombrio, para que ninguém mais viva na solidão. Grite ao Senhor na solidão que você está vivendo hoje. Por fim, ele se entrega nas mãos do Pai. Porque toda a sua vida foi um movimento na direção do Pai. E agora é chegada a hora conclusiva da sua existência terrena. E ele quer ser de novo recebido nos braços do Pai. Se entregue ao Senhor hoje. Junto com o Cristo, se ofereça ao Pai do céu. Ofereça os teus sofrimentos, as tuas dores, as tuas cruzes, as tuas tribulações. Porque em Cristo Jesus, tudo isso será redenção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém.